Fernanda Souza conhece a namorada desde a adolescência, mas ela nunca imaginou que essa amizade se transformaria em amor. Posso dizer que eu mudei, eu posso dizer que eu adicionei uma parte em mim, de me conhecer, que antes eu não estava aprofundada nisso só. Fernandinha pegou muita gente de surpresa ao revelar que estava namorando uma mulher. O anúncio foi feito em abril de 2022, através de uma foto no Instagram, onde ela aparece ao lado de Duda Porto, com um olhar apaixonado. Se conhecer e acolher. Cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é, é viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós. Amor é amor. O post recebeu uma enxurrada de curtidas e comentários e se tornou assunto recorrente em toda a internet. Logo, muita gente quis saber. Quem é Duda Porto? Apesar de não ser do meio artístico, a namorada de Fernandinha tem muitos amigos famosos. E ela já foi casada com o diretor Rafa Vieira, filho da atriz Maria Zilda. Duda e a atriz são amigas há mais de 20 anos. Elas foram apresentadas pelo ator Bruno de Luca em 1999 e descobriram que tinham muitos amigos em comum, incluindo a cantora Sandy. Com o tempo, se tornaram inseparáveis. Elas eram vistas frequentemente nos mesmos rolês. Duda esteve na despedida de solteira de Fernandinha e foi com o então marido ao casamento da atriz com Tiaguinho. Os fãs mais antigos já sabiam que as duas eram velhas conhecidas, já que Duda era figurinha constante nos posts do Instagram de Fernanda, que inclusive já havia feito várias declarações à então amiga. Te amo como amo poucas pessoas do planeta. Te amo com um amor que senti poucas vezes. E o que eu mais amo é que não preciso te provar nada do meu amor. Sabe aquela amizade que você cresce junto? Aprende, erra, respeita, aceita, não cobra e ama sem limites? Ela faz parte do meu seleto grupo de amigos assim. Durante a pandemia, já separada de Tiaguinho, Fernanda, de 37 anos, resolveu focar no autoconhecimento. O que, segundo a atriz, abriu seus horizontes e a fez enxergar novas possibilidades. Todos esses cursos que eu fui fazendo, eles foram trazendo informações sobre mim, que eu fui usando na prática, no dia a dia. E aí foi dando essa amplificada. E eu, ó, arrasei. Só que aconteceu tudo melhor. Foi! Porque Deus tem planos mais bonitos que os meus. Fernanda, que nunca havia se relacionado com mulheres antes, deu uma chance ao sentimento que floresceu. E a amizade com Duda se transformou em amor. Apesar de exporem o status de relacionamento, as duas preferem a descrição nessa fase de descobertas. E como declarou Tiaguinho para ex... Amor é pra sentir, não pra entender. Você tem que ser feliz. O que você achou dessa descoberta da Fernandinha? Conhece alguém que também se apaixonou por um amigo? Zapiando. Zapiando. Transcrição e Legendas Pedro Negri